Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje trago mais um vídeo de Dark, dessa vez sobre a segunda temporada que foi de explodir cabeças. Como eu amo essa série, gente. Eu amo demais, é muito bem escrita, a fotografia é linda, tudo de bom. Então vamos lá falar da segunda temporada com spoilers da temporada inteira. Nem inventa de assistir se você ainda não terminou. Eu vou fazer sim outros vídeos sobre a segunda temporada de Dark, também vou fazer em ordem cronológica. Só que isso leva mais tempo, kkk. Mas é óbvio que eu não queria ficar sem vídeo de Dark até então. Então eu pedi pra vocês no meu Twitter e no meu Instagram pra vocês me mandarem as dúvidas mais horríveis e mais bizarras que vocês ficaram dessa temporada. E muita gente me mandou essa dúvida sobre os pais da Charlotte. Bom, vamos começar com o Tam House, que nessa temporada a gente descobriu uma confirmação de uma teoria da primeira temporada. Que era que a Charlotte tinha algum parentesco com o relojoeiro. E nessa temporada a gente viu que ela é neta de criação dele. Em algum momento ele recebeu uma bebezinha e criou como se fosse neta dele. Colocou o nome dela de Charlotte. Nessa temporada a Charlotte comenta que o avô nunca contou a origem dela, quem são os pais dela. E ela começa a entender e achar que essa origem dela tá de alguma forma relacionada com esse lance de viagem no tempo. Bom, agora vamos pro Noah. Quando ele lê as últimas páginas daquele caderninho, ele descobre que a filha dele perdida há muitos anos é a Charlotte. O que dá a entender que ele não sabia que ela tinha sido criada pelo Tam House. Mas eu vou falar mais disso em breve. Bom, daí ele vai até 2020 falar com ela e contar pra ela que ele é pai dela. E ele mostra uma fotinha que ele tá com uma bebezinha com o fundo de umas árvores, né? Um fundo super atemporal, não dá pra saber quando que é. E ele conta que ele é pai dela. Ao perguntar sobre sua mãe, ele diz que ela a amava muito e ainda a ama. Dando a entender que ela ainda tá viva. Tá, aí a gente vê a Elizabeth lá em 2052. Ela virou tipo uma líder militar ali do pós-apocalipse. E ela tem uma caixinha com um monte de recordações da infância e da vida dela. Inclusive umas fotos com o Noah e com uma bebezinha. Então pera, a Elizabeth é mãe da Charlotte? Sendo que a Charlotte é mãe da Elizabeth? Em algum momento, a Elizabeth teve um caso com o Noah e eles tiveram uma filha. Que foi tirada do Noah e levada até o Tam House. Lá ela foi criada com o nome de Charlotte. Tá, mas como isso é possível? Bom, no final da segunda temporada a gente vê uma galera dentro do bunker tentando sobreviver ao apocalipse. Dentro desse bunker a gente tem a Elizabeth de 2020, que ela tá criancinha. E também chega o Noah jovem, que não é desse tempo. Ele é de 1921, 1922. Aí a gente já tem uma questão complicada, porque o Noah não é desse tempo. Ele não é do mesmo tempo da Elizabeth, mas beleza. O que a gente sabe é que eles se conheceram ali no bunker e eles vão crescer, namorar e ter uma filha em algum momento. Agora, em que tempo que isso aconteceu? Não dá pra gente saber ainda. O que é mais simples e mais óbvio é que ao saírem do bunker, eles ficaram vivendo ali de 2020 até 2052, quando a Elizabeth já está sozinha. Então, nesse tempo, em algum momento, eles namoraram, tiveram uma filha. E essa filha teve que ser mandada pro passado, pra ser criada pelo Tum House. Existe uma possibilidade também que eles saíram do bunker e eles não viveram nesse tempo de 2020 até 2052. Eles conseguiram se transferir pra outro tempo que a gente não sabe. Mas também eu acho que isso agora não é relevante. O mais importante é que por algum motivo eles não puderam criar a filha deles. O Noah fala pra Charlotte que tiraram ela dele, assim como tiraram a mãe dela dele. Mas quem tirou? E por que motivo? Esse motivo pode ter sido porque tinha acontecido apocalipse, porque alguém estava querendo essa bebê, ou, sei lá, pra proteger ela do Adam, da Cláudia, sei lá de quem. Tem algum motivo aí que a gente não sabe por que eles não puderam ficar com ela. O que a gente sabe é que por algum motivo essa bebê voltou no tempo e foi parar com um Tum House mais jovem. Mas uma coisa que é importante ressaltar aqui é que o Noah não sabia que a filha dele era a Charlotte ali de 2020. Então eu acho que é seguro a gente afirmar que o Noah não sabia que a filha dele estava com o Tum House. Ele mesmo disse pra Charlotte que ela foi sequestrada dele. Até porque era de conhecimento de todo mundo que a Charlotte era a neta do Tum House. Isso não era um segredo. Então eu acho que se o Noah soubesse que a filha dele estava com o Tum House, é óbvio que ele já saberia que era a Charlotte, mas ele não sabia. Então pode ser que a bebê foi parar com o Tum House já porque a pessoa que levou sabia que ela precisava crescer lá e ela precisava virar a Charlotte pra ela precisar ter a Elizabeth. Ou simplesmente porque alguém achou que o Tum House era uma pessoa adequada e deixou lá com ele. Bom, o Tum House criou a menina como se fosse sua neta, deu o nome pra ela de Charlotte, né, e segue a vida. Quando ela ficou adulta, ela casou com o Peter Doppler e eles tiveram duas filhas, a Francisca e a Elizabeth. Aí se passaram uns anos e aconteceu o apocalipse e a Elizabeth foi parar no bunker junto com o Noah de novo, crescendo, ficando grávida e tudo mais. Então o que a gente tem aqui é um loop temporal, um ciclo. E é por isso que é tão difícil eles quebrarem esse ciclo na série, né? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A Charlotte ou a Elizabeth? Não tem como a gente saber. E o lance de viagem no tempo é exatamente isso, esses paradoxos bizarros que acontecem. Então basicamente essa é a história. A Elizabeth é mãe da Charlotte e a Charlotte é mãe da Elizabeth. É muito confuso. Mas se você acompanhar as coisas numa linha temporal, faz mais sentido. É óbvio que essa linha temporal é um ciclo, né? Ela fica voltando nela mesma. Mas enfim, é mais ou menos isso. Agora tem uma coisa que é muito estranha, que não foi explicada. É que na primeira temporada o Noah volta em 2019 e ele entrega um relógio pra Elizabeth, que tá escrito Charlotte. E ele pede pra Elizabeth entregar pra mãe dela. O negócio é que a Elizabeth, ao entregar o relógio pra Charlotte, ela fala que esse relógio era dela. Eu acho que esse relógio tem alguma coisa a ver com o Tam House, né? O avô dela. Será que era um relógio que ela já teve quando criança? Será que é um presente que ele já tinha dado pra ela? Ou é algo que ele ficou de dar e nunca deu? A gente não sabe. Mas a questão mais interessante aqui é que nesse momento, durante a primeira temporada, o Noah ainda não sabia que a Charlotte era filha dele. Então por que ele deu aquele relógio pra ela? Sim, naquele tempo, provavelmente ele já sabia que a Elizabeth ia ficar com ele, que eles iam ter uma filha e tudo mais. Mas saber que a filha era a Charlotte, ele só soube agora. E eu acho que entre ele saber que a Charlotte era filha dele e ir lá conversar com ela, e a morte dele, não deu tempo dele voltar em 2019, entregar o relógio e tudo mais. Porque logo depois que ele descobre isso sobre a Charlotte, ele vai lá falar com o Adam e a Agnes mata ele. Então eu acho que não teve tempo dele ir em 2019 entregar o relógio. Tá, mas por que raios então ele foi em 2019 entregar um relógio pra filha dele se ele não sabia que ela era filha dele? Não sei, eles não explicaram isso ainda. Talvez expliquem na próxima temporada, talvez não. Então fica aí esse mistério, coloquem aí nos comentários qual a sua teoria sobre esse lance do relógio. E se você entendeu um pouco melhor sobre a Charlotte ser mãe da Elizabeth, que é mãe da Charlotte, que é mãe da Elizabeth, que é mãe da Charlotte. Em breve eu vou fazer mais vídeos de Dark, então coloquem aí nos comentários todas as suas dúvidas. E até mais. Um beijo. Tchau.